Boa tarde galera, estou vendo aqui os vestigios aqui do bicho pegou um trambei aqui na maçã do bicho pegou uma onça, vestido de sangue, capirara, vacaré, sangue aí ó, sangue aí ó, sangue aí, essa é a noite, está seco mas, essa é a noite, está aqui, olha só luz aí, Vamos lá. Vamos lá.